Fala pessoal, Sharktooth na área chegando pra mais um vídeo aqui no canal e hoje falaremos em como usar um dos pokémons voadores mais bonitos do jogo Que é o nosso Brave Airy, mano, essa águia maravilhosa, cara Tipo do pokémon Normal Fly, novidade, velho, acho que é uma das tipagens mais repetidas do jogo, Normal Fly, hein? Mas enfim, quesito aí de Dynamax, velho, nos Stabs São dois Stabs de Speed Control, tá? O Normal abaixa a Speed do adversário, o Fly aumenta a sua Speed, tá? Então você escolhe entre aumentar a sua ou abaixar o adversário, tanto faz Mas aí, então essas são as duas tipagens aí do Brave Airy, quesito habilidades, tá? Ele tem o Kinnai, que quase ninguém usa, acho que ninguém usa essa habilidade, mano Que a cura do pokémon não pode ser abaixada por outros pokémons Ou por outros, na verdade, tá escrito aqui, então não pode ser abaixada a cura dele Então ele sempre vai ter a cura dele normal mesmo E ignora... Acho que ignora a evasão da adversária, enfim, ninguém usa Kinnai, foda-se Gear Force é outra habilidade Normalmente o Gear Force é uma habilidade muito boa, tá? Mas no Brave Airy, nem tanto, mano Que aí, golpes que tem efeitos secundários Você cancela esse efeito secundário do golpe Aumenta o poder deles em 30%, tá? Então, normalmente é uma habilidade muito boa Mas no Brave Airy nem tanto A habilidade bem legal dele mesmo que ele tem É a mesma do B-Sharp, é a mesma do Passime É o Defiant O Defiant, qualquer drop que ele tome Aumenta dois estágios do ataque dele Fazendo o Espírito ficar muito, mas muito, mas muito poderoso, velho E isso, então, num metagame Que tem Dynamax, que tem muitos golpes Que abaixam os seus stats, mano O Defiant é maravilhoso Ainda mais pra enfrentar pokémons que tem o Intimidate da vida, por exemplo O Breviar também se beneficia disso Porque se tomar o Intimidate abaixa um estágio do seu ataque Mas aumenta dois por conta do Defiant Então você fica mais um sempre que tomar o Intimidate, mano O que é legal Então o Defiant é a melhor habilidade que o Breviar tem Normalmente carrega com o Defiant, tá? E aí, todos os sets do Breviar São sets ofensivos com ataque e speed Vocês vão ver isso nos três Breviar daqui Porque não dá pra fazer um set tão defensivo assim Porque ele perdeu o Roost, tá? Infelizmente ele não tem mais o Roost A não ser que você traga de Ultrassan e Ultramund Pra jogar em Smogul Mas pra jogar em Sword Shield Em ranqueada em singles Ou VGC Ele não tem mais o Roost Então por isso que não dá pra fazer um set tão duque assim com ele Então todos os sets são ofensivos, tá? Só dando esse recadinho aí pra vocês Mas caso vocês queiram Jogar em Smogul Aí ele vai poder ter o Roost Porque você vai transferir de Ultrassan e Ultramund E aí dá pra fazer aquele set de Bull Cup e Roost Mais dois ataques Ou seja, dois ataques pra atacar Ou um Substitute mais um ataque só Enfim, tem essa opção no Breviar Um set mais Bull Que caso você traga de Ultrassan e Ultramund Mas como eu só tô falando de Sword Shield Só vou mostrar os sets de Sword Shield Primeiramente só vou falar dos stats antes Que o HP dele é um HP bem alto, tá? 100 de HP É um bom HP aí que o Breviar tem 123 de ataque também Um ótimo ataque, velho 1, 2, 3 Maravilhoso esse ataque aqui dele 75 em cada defesa Não é lá grande coisa Mas combinado com o HP Se você tivesse algum investimento ou outro Você já aguentaria alguma porrada O que é bem legal Aí o Special Attack você não usa Então tanto faz E 80 na Speed É um Speed mediana, vai? Não é lá grande coisa Mas depois que você começa a ganhar Os boosts na Speed Por conta do Dynamax e do Stab Flying Ele vai ficando cada vez mais rápido Isso é bem legal, tá? Então o Breviar tem esses stats aqui Primeiro set que a gente tem É um Life Orb 4 ataques de fight Com o máximo ataque Com o máximo speed de All-Nature O Brave Bird no Dynamax Aumenta sua Speed E não dá recoil Que é maravilhoso O Closing Kong No Dynamax Aumenta seu ataque O que também é muito bom A ajuda o Brave Earring O Facade Abaixa a Speed do adversário Também é uma opção E caso você esteja fora do Dynamax E com algum golpe de status Por exemplo No Inuspe da Vida Esse golpe dobra de poder O que é maravilhoso também E o Rock Slide É covered de pedra Pra acertar E outros Pokémons, tá? Então o golpe de pedra 75 de Power E 90% de Hakuracy E aí no Dynamax Só invoca o Sandstorm Aí não ajuda tudo assim O Brave Earring Esse golpe aqui É o único que não ajuda Ele diretamente, tá? Life Orb Porque o Dynamax Continua funcionando Então você consegue ganhar Esse boost de 30% Nos seus golpes Dynamax E The Fight Pra você ganhar O boost Caso algum drop Aconteça aí No Brave Earring O que ajuda ele Bastante, tá? Uma opção de 7 Outra opção seria Com o Choice Band E tem o U-Turn aqui E é que serve Tanto pra Singles Acho que não tanto Pra Doubles, tá? Pra Doubles Eu acho que esse aqui Serve um pouquinho mais Ou até mesmo Com outro item E um pouquinho mais Bulk Caso você queira Não levem esse aqui Como Spread final Você faz a spread Que você achar necessário No seu bicho Mas eu acho que Um 7 solto aí Com opções Pra você trocar de movimento É melhor do que Esses 7 choices da vida Mas Caso você queira levar Em Singles Assim por exemplo O Choice Band É uma opção O Brave Bird Com o Scope de Fassade E o Turn Pra ganhar um desafio no jogo E aí Caso você não queira O Choice Band Aqui tá Damante Pra você bater o mais forte possível Mas nada impediria De ser Jolly Como é por exemplo O Choice Scarf Pra você ter um pouquinho Mais de Speed Então também é uma opção No Brave Air Então são todos Sets ofensivos Todos máximo ataque Máximo Speed Mas de novo Vai de cada um Vai da necessidade De cada um Tá gente E aí de opções Ele tem Book Up Embora ele tenha Perdido o Luxo O Book Up E permanece Então Caso você queira Fazer algum set Com o Book Up É possível O Assault Vest É uma opção de item Tá Você pode colocar Aqui o Assault Vest Por exemplo Nesse daqui Já que são 4 ataques Mesmo pelo menos Você boosta um pouco Sua Special Defense Pode ser uma opção Também no Tomo Recall Do Life Orb O que mais The Fog Ele ainda tem Caso você queira O Brave Air Aprende Tem Iron Head Que é outro golpe Que aí se você usar No Brave Air Também ajuda Porque aumenta Sua defesa física É legal também Pode colocar por exemplo No lugar do Rock Slider Tem Tail Wind Também Uma opção Ele aprende Ele tem War Wind Que tira o povo de campo E Citrus Berry Outro item Que ele pode ser usado Contar Eu já vi Bastante Braviary Usando Citrus Berry Também Também uma opção De item nele Recupera 25% Do seu HP Quando você atinge 50% Do seu HP Ou menos Zen Headbutt Também é uma opção Para você atacar Esse aqui Também não ajuda Tanto Porque invoca No Dynamics Invoca o terreno Psíquico Mas só ajuda Pokémons que estão Tocando no chão Não é o caso Do Braviary Retaliate Pode ser uma opção Em Braviaries Por exemplo Scarf Ou Bendy Porque o Retaliate Caso um Pokémon seu Tenha caído No turno anterior Quando você entra Com o Braviary E usa o Retaliate O Retaliate dobra de poder Então você bate Bem mais forte Mas depois ele volta A ficar com 70 de Power E tem o Thresh O Thresh Que é um golpe normal Com 120 de Power Ele funciona Como se fosse Um Outrage Da vida Você usa E fica preso No golpe De 2 a 3 turnos E depois fica confuso É literalmente Um Outrage normal Mas aí É um Stab Que você pode usar No Braviary Por exemplo No lugar do Fassade E aí você Caso você use No Dynamics Vai ser um golpe Muito poderoso O Thresh E você não fica confuso Nem preso Nem nada Você pode usar Até 3 vezes No Dynamics O que é bem legal Então é outra opção Que ele tem também Fora aí Se tem mais alguma coisa Deixa eu só ver Se tá Eu acho que Pro Braviary É isso Super Power Agora ficou obsoletando Ele já que ele aprendeu Close Combat Tem um Rock Tomb Aqui perdido E é isso É bem isso Esse bicho super ofensivo Os golpes Normalmente combam Com ele Com o aliado E é bem poderoso Esse bicho Muito poderoso O fato dele Poder ter um Stab Voador Que no Dynamics Aumenta seu speed Do seu aliado É muito maravilhoso Fora o The Fight Também ajuda Nenhum Nenhum Team Date Você pode ajudar Pra tentar abaixar O ataque Desse bicho Que não dá O The Fight Vai lá Ignora o Team Date E faz ele ficar Ainda mais forte Então ele é muito bom É uma ótima opção Pra Double E pra Singles Também Ele também é legal Dá pra usar ele direitinho Infelizmente Não tem mais o Roost Pra fazer o set Mais defensivo dele Mas ainda assim O Brave Air É um bom Pokémon Principalmente por conta De Dynamics Firmeza Pessoal Tem mais algum set De Brave Air Que eu não falei aqui Que vocês acham Que pode ser útil Deixa aqui nos comentários E vamos discutir Sobre a Águia E se vocês gostaram Do Como Usar de hoje Já deixa Aquele like aqui embaixo Se inscreva no canal Vire membro do canal Compartilhe com as amiguinhas E lembre-se Para não perder Nenhum conteúdo Fique de olho no Tubarão